A participação do sargento Rubens, que trouxe preso o infrator e pesa contra ele a acusação de furto tentado dentro da área da Uzi Minas. Nós fomos empenhados na Uzi Minas, dando conta que o indivíduo lá, um funcionário da Uzi Minas, ele estaria praticando furto de barra de cobre no interior da Uzi Minas. No momento que o indivíduo foi sair, largar o serviço, ele sofreu a vistoria aleatória da vigilância da Uzi Minas. E durante essa vistoria foi encontrada e pregada ao corpo, nas costas do indivíduo com fita crepe, uma barra de aproximadamente 4 quilos de cobre. E aí o indivíduo foi conduzido até a pau. Mediante essa situação, agora certamente perderam o emprego e além de tudo ainda pode ser autuado em flagrante. Aqui fica a perder muita coisa por um pedaço de cobre. É positivo. O indivíduo já era fechado há aproximadamente dois meses. E agora ele colocou muita coisa a perder. Tem várias providências a ser tomadas futuramente. E os policiais trabalharam ao lado do Sargento Rubens nesta ocorrência? O Sargento Sidney e o Sargento Rubens da viatura RP 4.5. Ok, Sargento Rubens. No oferecimento de fábrica de sorvete nevasca Glicina 253 no Bom Jardim. Sem tropeço seu nome e endereço, repórter J. Passos.